Olá, amigos do Facilitando Acupuntura! Tudo bem com vocês? Hoje, esse vídeo é para orientar vocês sobre três coisas que são erradas em uma sessão de acupuntura. Se você é paciente, fica atento. Se você é terapeuta, não pratique os erros que eu vou falar hoje. Então, quer saber quais são? Esse vídeo é para você. Vem comigo! Muito bem, pessoal! Então, hoje um vídeo um pouco mais técnico, talvez até aí de uma utilidade pública para pacientes de acupuntura e para estudantes de acupuntura, mas que é muito bom que a gente saiba os porquês de cada coisa, né? Então, eu escolhi três erros que podem acontecer numa sessão de acupuntura, numa orientação do acupunturista para o paciente e vamos ver se está todo mundo em ordem trabalhando direitinho. Então, a primeira delas, gente, é... Agulha de acupuntura, ela não pode ser reutilizada. E você, em qualquer lugar que você esteja nesse país, aqui no Brasil, é proibida a reutilização de agulhas de acupuntura. Nem que seja por uma ou duas sessões, isso é proibido por lei. Existe um manual de biossegurança da acupuntura e nós, acupunturistas, não devemos reutilizar as agulhas. Então, há muito tempo atrás, quando eu estudei acupuntura, é, gente, faz muito tempo, isso tem 18 anos, a gente ainda via muitas pessoas a pegar, terminar a sessão de acupuntura, o acupunturista colocava as agulhinhas dentro de um tubinho de ensaio. Pra quem não conhece o tubinho de ensaio, Maia, por favor, coloque um tubo de ensaio, pras pessoas verem o que que é. É, colocava-se um algodãozinho no fundo do tubo e as pessoas levavam as suas agulhinhas pra casa ou o acupunturista colocava uma etiqueta com o nome do paciente e essa agulha ficava ali esperando o retorno do paciente. Hoje em dia, gente, as agulhas de acupuntura são feitas de aço inoxidável, então elas não enferrujam, não oxidam ou não deveriam oxidar. Há muito tempo atrás, as agulhas de acupuntura não eram feitas de aço inoxidável, então você percebia que as pessoas que guardavam essas agulhas por muito tempo, sei lá, terminou um tratamento de acupuntura, não voltou mais, e aí achou num armário jogado essas agulhas, quando ia ver ela estava toda enferrujada. Não é esse o único motivo pelo qual a gente não reutiliza, então a gente não adianta falar que é proibido e não explicar o porquê. Então vamos explicar o porquê. Antigamente porque não era seguro mesmo, você não pode introduzir uma agulha que esteja enferrujada num paciente. Então existem vários motivos pelos quais a gente não reutiliza. Primeiro deles, a agulha de acupuntura é extremamente fina. Pra vocês terem uma ideia do quanto a agulha é fina, se vocês pegarem uma injeção comum, uma injeção mesmo comum, você consegue introduzir cerca de oito agulhas na ponta do que seria a agulha de uma injeção, uma agulha de um exame de sangue, por exemplo. Então ela é muito fina. Então o que acontece? Quando você reutiliza essa agulha, ela vai perdendo o fio, ela perde a ponta, a capacidade de furar precisamente o ponto e aí o paciente passa a sentir dor quando é agulhado. Ah, Fernanda, então a acupuntura não dói? Não, a acupuntura não é pra doer. É óbvio que tem alguns pontos que a gente vê que ficam aqui na beirinha das cutículas, tanto da mão quanto dos dedos e dos pés, que eles são mais doloridos, mais ardidos um pouquinho. Mas é uma dor que é suportável. Quando você usa uma agulha que não é afiada mais o suficiente, que já foi utilizada, você vai sentir dor ao ser furado e vai sentir dor o resto da sessão. Então a dor do agulhamento, ela não deve ultrapassar cerca de 20 a 30 segundos quando você é agulhado e se sente mais sensível. Alguns pontos podem acontecer de se sentir pulsar um pouquinho, mas isso não é dor. Então, gente, o primeiro motivo pelo qual não se reutiliza é porque a agulha perde o fio. O segundo motivo, e não menos importante, eu diria até que é mais importante do que o primeiro, é que as agulhas de acupuntura, quando elas não são autoclavadas, né, então assim, essas que a gente tem hoje são muito sensíveis e tal, ela pode juntar colônia de bactérias. Então, há muitos anos atrás, na Escola Paulista de Medicina, foi feita aí uma análise de agulhas que ficavam dentro dos tubinhos de ensaio e descobriu que a maioria das amostras tinham colônia de bactérias. Então a gente tenta criar um ambiente, né, sem infecção, sem risco biológico para o teu paciente, mas ao utilizar a agulha com a colônia de bactérias, o teu paciente pode ser infectado. Então eu diria que esse motivo, ele é ainda mais importante do que o primeiro. Então hoje, não se reutiliza mais, é proibido por lei, e se tiver algum acupunturista fazendo isso, tome cuidado, você está se colocando em risco e colocando o teu paciente em risco. Sem contar que existe um fator muito importante que é quando a pessoa leva o tubinho para casa, existe uma curiosidade da família em ver como é que é aquela agulha, e uma, sei lá, uma vontade, uma alegria da pessoa que fez a acupuntura pela primeira vez e mostrar a agulha para o parente, para os filhos, para o vizinho, e é um tal de abre tubo de ensaio, fecha tubo de ensaio, e aquilo vai na mão de todo mundo, gente, não pode, definitivamente. Isso é um erro. Então entra aquele negócio, tchan, errado, né, com aquele ciclo assim, com o X dentro, tudo que não pode reutilizar. Não reutilizem. Não deixem que reutilize a agulha em você, certo? O segundo, é ideal que o teu acupunturista, ou você acupunturista, não deixe que o seu paciente, após a sessão de acupuntura, encoste os pés no chão frio ou tome bebida gelada logo depois da sessão. Então, por que isso? Então é legal, se for possível, você ter um tapetinho no teu consultório, porque o paciente apoia os pés quando descer da maca, ou você pede para que coloque as meias e o tênis enquanto ainda está sentado na maca, antes de descer, né? Então coloca ali. E se for um paciente com dificuldade, você que é terapeuta, tem a obrigação de ajudá-lo a se recompor, a colocar aí o tênis e a meia, né, o sapato e a meia. Por que isso, gente? Porque a acupuntura mexe com a circulação de energia e de sangue. Coloca as coisas para circular. E esse movimento de energia e de sangue gera um calor interno saudável, não é patológico. Gera um movimento no teu corpo. Se o teu paciente encosta o pé no chão, frio, o que vai acontecer? Ele vai ter contato com o frio interno. Esse frio vai fazer o quê? Vasoconstrição. E você vai perder parte daquilo que você ganhou numa sessão de acupuntura. O mesmo para a água gelada. Às vezes você tem no seu consultório, ou o paciente está sendo atendido em casa, ele sente sede depois da sessão e vai lá e toma uma água gelada. Então é a mesma coisa. Você teve todo um trabalho para movimentar o ti, para movimentar o sangue, e aí de repente, o que acontece? O teu paciente coloca o pé no chão gelado, toma água gelada, faz uma vasoconstrição e interrompe o fluxo harmônico de energia e sangue que foi adquirido ao longo dos minutos da sessão. Então é proibido. Por até quanto tempo, né? Então é um erro você não orientar o teu paciente. Até quanto tempo depois da sessão ele não pode? Até duas horas depois da sessão. Porque o pico, né? Não é uma invenção. O pico de efeito da acupuntura acontece até duas horas depois que você tira a agulha. Então enquanto você está tendo todo aquele movimento de ti e de sangue, você não vai consumir gelado, não só água, qualquer bebida gelada, e nem tampouco colocar os seus pés no chão gelado, porque você está aproveitando, você está reequilibrando o teu corpo através da circulação de energias. Ok? Então não pode fazer essas duas coisinhas. Se o seu terapeuta não te alertou, você agora está sabendo. E se você é terapeuta, não se esqueçam de avisar o teu paciente, porque isso faz parte do sucesso do tratamento. E por fim, também não menos importante, vocês têm que tomar cuidado com as escolhas dos pontos de acupuntura e não indicá-los apenas, não escolhê-los na verdade, apenas pela indicação do ponto. Acupunturistas sabem que os pontos de acupuntura, eles vêm escrito assim no Atlas, a localização, a ação energética do ponto e a indicação. A indicação é assim, gente, dor de cabeça, gastrite, dor nos joelhos, insônia, ansiedade, isso são indicações. E as ações energéticas são remover o calor do estômago, tirar o vento do fígado, tonificar a energia Yin, tonificar a energia Yang, tonificar o sangue, restabelecer o fluxo harmônico de energia. Isso são ações energéticas que vão gerar a justificativa ali da indicação. Então, por exemplo, uma pessoa que tem gastrite, normalmente, ela tem calor de estômago. Então, o teu terapeuta não vai escolher o ponto que ele é indicado para gastrite. Ele vai escolher o ponto porque ele é indicado para calor do estômago, que é quem gera gastrite. Ué, Fernanda, mas isso tem diferença? Tem, na gastrite já é até mais difícil de entender. Mas vamos pegar, por exemplo, uma dor de cabeça. Você chega num consultório de acupuntura e fala Doutor, estou com dor de cabeça. A pergunta do teu acupunturista, a pergunta que você tem que escutar é Mas onde dói? Qual é a origem dessa dor de cabeça? Porque existem centenas de pontos de acupuntura que são indicadas para dor de cabeça. Mas para qual tipo de dor de cabeça? A ascendência do Yang do fígado, uma deficiência do sangue do fígado, uma pessoa que tem uma estagnação do tido estômago, são só três exemplos de coisas que podem gerar dor de cabeça. E às vezes você abre o Atlas, tenta encontrar um ponto com a indicação para dor de cabeça, usa esse ponto e esse ponto não será adequado para o paciente. Então, você que é acupunturista, quando for escolher um ponto de acupuntura, escolha sempre pela ação energética. Sim, isso que você está vendo no vídeo é o rabo da Chica. Porque a Chica está fazendo assim. Não, não escolha um ponto pela indicação. Sempre pela ação energética. E para você conseguir fazer isso muito bem, você precisa saber fazer um bom diagnóstico. Mas, para isso, a gente faz outro vídeo em outro dia, porque falar de diagnóstico dá bastante assunto. Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal, ajude a gente a levar a acupuntura o mais longe possível. Um beijo grande para vocês. E até a próxima.